Obrigada, presidente. Eu, rapidamente, temos cinco minutos só, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a assistência social, presidente, e gostaria aqui de, antes de tratar especificamente do assunto da assistência social, eu gostaria de parabenizar, vou fazer silêncio, pela sensibilidade e pela aprovação da lei que autoriza o remanejamento de 1 milhão e 800 mil reais do orçamento da Câmara para a aquisição dos cartões de esta básica pandemia, aprovado na semana passada, e que estamos ansiosamente aguardando a sanção da prefeita. E na sua pessoa, quero estender os cumprimentos aos demais vereadores da mesa, que assinaram junto esse projeto de lei, agora lei, né? Quando nós trouxemos essa discussão à Câmara em abril desse ano, né? Em parceria com os demais vereadores da Comissão de Educação e Assistência Social, vereador Sérgio Inbrum, vereador Coronel Meira, eu sinceramente não imaginava que o cartão cesta básica seria efetivado dessa forma, né? Mas tudo tem um início e esse, com certeza, é muito nobre. Então, parabéns. Eu gostaria de pedir à TV Câmara que coloque uma matéria que foi exibida no Jornal Nacional desse final de semana, trazendo Bauru numa imagem maravilhosa, né? Sobre a nossa rede de solidariedade. Então, por favor, TV Câmara. No interior de São Paulo, uma rede de solidariedade tem colocado comida na mesa de milhares de famílias afetadas pela pandemia. Quando o dia amanhece, seu Carlos já está na Central de Abastecimento de Alimentos de Bauru para buscar frutas, legumes e verduras. O aposentado faz esse trabalho voluntário há mais de 25 anos. É o amor ao próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Ele faz parte da rede de solidariedade do projeto Casa da Sopa de Bauru. São 370 voluntários que todos os dias percorrem a cidade para buscar doações. Em média, o projeto arrecada três toneladas de alimentos por semana. Eu tenho uma filha prematura, né? E devido à alimentação que eles me dão, legumes e frutas e comida, ela está ganhando peso. E fazia mais de um ano que ela não ganhava peso. O André Luiz mora neste barraco com mais oito pessoas. Ele está desempregado e sabe muito bem a importância dos voluntários. A gente pensou que é passar fome e necessidade. É o momento que nós mais estamos passando bem, comendo do bom e do melhor, graças ao voluntário que vem aqui e nos dá a cesta básica. A Casa da Sopa de Bauru começou a atender as primeiras famílias em 1998. Naquela época, 40 eram cadastradas no projeto. Com o passar dos anos, a lista foi aumentando, aumentando o tempo. E hoje, mais de 850 famílias são atendidas em várias regiões da cidade. Nós fomos sendo engolidos pelo sofrimento das famílias e das pessoas. E fomos tendo que ampliar esse atendimento. Agora, na pandemia, os voluntários construíram uma cozinha solidária, com fogão a gás e utensílios domésticos. E a gente até pensou em deixar alguns mantimentos, porque às vezes a pessoa até fala assim, nossa, acabou meu feijão e o meu gás. Vou ali, porque eu sei que na cozinha solidária eles vão me ajudar. O Centro Espírita Amor e Caridade também mantém vários projetos sociais em bairros da periferia de Bauru. Os mais de mil adolescentes e crianças recebem reforço escolar e participam de atividades culturais e recreativas. O que eu mais gosto aqui no projeto são tudo, as pessoas, as coisas, as marmitas. Nós temos cerca de mil voluntários que trabalham em diferentes setores dos nossos projetos sociais, sempre buscando atender o próximo. Maravilhoso, né? Bom, a CEAC é uma das mais importantes entidades assistenciais aqui do nosso município. que eu acho que é muito conhecida, né? São diversos serviços oferecidos com excelência e que hoje é importante a gente dizer que também enfrenta muitos desafios devido à grande demanda, né? E os recursos escassos em momento de pandemia em especial. Para a Casa da Sopa, que não é uma entidade assistencial com o CNPJ, os desafios são ainda maiores, né? Porque não recebe recursos públicos para a execução da sua obra, né? É um projeto solidário que mobiliza muitos voluntários há 24 anos aqui em Bauru, né? Voluntários que são liderados pela Rose Lopes, que dedicam o que podem a essa obra maravilhosa. Tempo, trabalho, dinheiro, enfim, o que podem e como podem, né? Na arrecadação de alimentos, embalagens, montagem de cesta básica e preparação de refeições, cadastramento e atenção às famílias, atendimento e distribuição de alimentos e muitos outros produtos, como os de higiene, os de limpeza, né? Fraldas geriátricas, fraldas infantis, gás, roupas, calçados, enfim, muito mais, né? Então, fica aqui, né? Uma sugestão, né? E uma divulgação desse trabalho maravilhoso, né? E que as pessoas que estão nesse momento pensando em como ajudar ao próximo, que ajudem essas entidades, né? E as outras que estão no município, mas essas duas em especial da matéria, né? Aqui na divulgação, doando, e se possível, né? Que compartilhem suas redes sociais essa matéria exibida no Jornal Nacional da semana passada, né? Eu gostaria ainda, presidente, de deixar aqui uma mensagem, né? É uma frase da nossa querida Rosi Lopes, né? Que ela diz que com a parceria e o compartilhamento, nós vamos vencer o grande inimigo, a fome, né? E que ninguém faz nada sozinho. As abelhas são um bom exemplo para todos nós. E para finalizar, eu gostaria de citar também que no último sábado, lendo o Jornal da Cidade, nós tivemos a feliz notícia sobre o aumento de 34% na destinação do imposto de renda aqui na nossa região para os fundos municipais, aqueles, né? Especificamente ligados à criança, adolescente e ao idoso, né? Na matéria, o delegado da Receita Federal, o Luiz Carlos Anésio, né? Diz que o crescimento e a adesão é devido à grande divulgação do assunto, tá? Esse tema eu trago aqui na Câmara desde 2017. Em 2019, tivemos uma audiência pública chamando a atenção e buscando o apoio das instituições locais aqui, né? E a parceria justamente com esse objetivo. Então, fica aqui a nossa satisfação em ver que está trazendo bons resultados, né? Esse tema de ampliação, ele deve continuar, né? Porque é um recurso que fica aqui no município e fica vinculado à criança, adolescente e idoso, né? Todos os projetos desenvolvidos pelas entidades nesse sentido. E aí a gente reforça, né? Para finalizar, que a cidade, ela precisa continuar com essa divulgação, né? Já que ainda é possível, para o imposto de renda, a dedução de até 6% até o dia 31 de dezembro deste ano e para as empresas, né? Também registradas em lucro real, até 1%, né? A destinação do imposto de renda soma-se ao orçamento do município e é uma prática que só faz o bem. Então, fica aqui a nossa satisfação nesse dia de hoje. Muito obrigada.